Eu quero falar pra você agora, hoje, sobre os tipos de desistência. Primeira coisa que eu quero trazer pra você. Quais são os tipos de desistência que nós temos na nossa vida? Quais são os tipos de desistência que realizamos no nosso dia a dia e não percebemos? Anotem aí. O primeiro deles, desistência da carreira profissional. Desistência da carreira profissional. Cleiton, como assim desistência da carreira profissional? Eu nunca desisti da minha carreira profissional. Tô trabalhando até hoje. Não é isso que eu tô falando, não. Quando você começa no trabalho, quando você começa numa empresa, você estabelece alguns objetivos. Você começa a estabelecer algumas metas ali dentro. Você começa a traçar alguns planos de crescimento, de desenvolvimento. Só que dependendo do que acontece, você desiste da sua carreira profissional. Só que essa desistência que eu tô falando, é só pra você entender, o mesmo entusiasmo, da mesma maneira que você acreditava que aquilo era possível, que você já sonhava com aquilo, que você tinha certeza que aquilo ia acontecer, dependendo da sua expectativa, você se frustrou e sem perceber você desistiu. Tanto que dentro dos objetivos que você colocou esse ano, não existe uma promoção na sua empresa. Não existe uma mudança de cargo, uma mudança de nível profissional. Porque você simplesmente tá vivendo um dia após o outro. Você está deixando as coisas acontecerem. De maneira inconsciente, a sua carreira profissional hoje, você não estabelece grandes objetivos pra ela. Você não tem grandes metas pra ela. Por quê? Porque na realidade, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, pelas quais você hoje já não tem o mesmo olhar como você tinha antes. Hoje, a empresa que você trabalha, ela não tem o mesmo encanto que existia antes. Você não tem a mesma determinação que você tinha antes. Você não tem o mesmo comprometimento que você tinha antes. Então, a carreira profissional, muitas vezes sem a gente perceber, a gente desistiu. Porque a desistência que eu tô trazendo aqui pra vocês, pessoal, não é aquela desistência que você declara, olha, eu desisti da minha carreira profissional. A partir de hoje, eu não tenho mais sonho com isso. A Poliana até colocou, ó, desistir, mas descobri que quero ser uma churrasqueira. Ó, é mais ou menos isso. Hoje a Poliana coloca aqui, ó, eu quero ser uma churrasqueira. Ok. O que precisa acontecer com a Poliana, vou pegar como exemplo aqui, e você traz isso pra sua vida, mas o que precisa acontecer pra ela desistir de querer ser uma churrasqueira? Inclusive, tá em alta. Churrasqueira gourmet, hoje em dia, você vê muito isso. Então, será que você não desistiu da sua carreira profissional sem perceber? Quais eram os sonhos que você tinha profissionalmente? A empresa que você trabalha hoje, quando você entrou, o que você queria? Como você se via nessa empresa? Quando você entrou, que você começou a descobrir? Então, é pra você poder avaliar. Esse é o primeiro tipo de desistência que eu quero trazer aqui. Segundo, metas e objetivos. Quantas metas você já estabeleceu pra sua vida e você não atingiu? Aí você vai falar assim, então, Cleito, mas é por isso, eu não atingi. Então, mas você não atingiu por quê? Será que você não desistiu no decorrer do caminho? Quantos objetivos você já traçou pra você e não conseguiu? Coisas que você queria muito, não realizou, mas você desistiu. Claro que você contou uma história pra você, Você pode ter falado assim, não, mas é porque minhas prioridades mudaram. Ah, é por isso, é por aquilo. Mas no final, você acabou desistindo. Então, faz essa reflexão. Carreira profissional, metas e objetivos. Será que você já desistiu de algum objetivo que você estabeleceu pra você? De alguma meta? Esse ano mesmo, quais foram as metas que você traçou pra você esse ano? Você está focado nelas ou você já mudou? Ou você já desistiu delas? E restabeleceu algumas novas? Reflita sobre isso. Vamos lá. Terceiro ponto que eu anotei aqui, ó. Alguns de vocês desistem até mesmo do ministério. Você sabe que você tem um chamado. Você sabe que dentro do seu propósito existe, você tem o seu ministério. Você sabe o quanto Deus te usa com as pessoas. Mas você já desistiu. Você desistiu por coisas que aconteceram. Você sabe que você tem um ministério na sua vida. Você já teve várias experiências onde você foi usado pra abençoar vidas, pra transformar a vida de pessoas, às vezes com um conselho, uma palavra de direção. E na realidade, se a gente falasse hoje do seu ministério, você ia falar assim, meu ministério hoje ele está apagado. Não vou falar que ele está morto, mas ele está parado. Como assim ele está parado? Foi você que desistiu dele? Você não vai falar pra mim que você desistiu. Mas sem perceber as suas atitudes no seu dia a dia, você desistiu. Ele está parado. Só que tem uma coisa que eu preciso que você reflita. Por isso que eu coloquei aqui o ministério como uma das coisas que as pessoas desistem e não percebem. Existem vidas que deveriam estar sendo transformadas, impactadas através da sua vida, através do seu ministério. e por ele estar parado, tem muita coisa que não está acontecendo. Tem muita gente, claro que Deus vai usar outras pessoas. Mas só que, olha só, depois quem vai ser cobrado é você. Então por isso que eu coloquei aqui, eu precisava trazer esse ponto aqui pra você. Ok? Quarto ponto. Pessoas que desistem de pessoas. E aqui, neste quarto ponto, eu quero falar algumas coisas pra você. Amigos, familiares, cônjuge, filhos, pais, pessoas, de um modo geral. Quais foram as pessoas que você já desistiu da sua vida? Quais foram as pessoas que, no seu dia a dia, você abriu mão? Cleito, não tem o que fazer. A pessoa não quer ajuda. Eu sei. Eu falo muito isso. Não tem como ajudar uma pessoa que você, que ela não quer ajuda, que ela não aceita ajuda. Eu sei disso. Não é disso que eu estou falando, não. Eu posso até não ajudar aquela pessoa. Mas o quanto eu estou orando por aquela pessoa, o quanto eu estou com sabedoria, esperando o momento certo, que eu sei que ela vai precisar de ajuda, que ela vai estar aberta a receber ajuda. O quanto você realmente luta no sentido da sua família de não abrir mão daquilo, você perceber que tem algo errado, você perceber que as coisas não estão como deveriam, mas simplesmente você não faz nada de diferente. Você cobra, você exige das pessoas, inclusive está na ponta da língua. Eu já queria até me responder aqui. Não, Cleito, mas é porque ele? Não, mas é porque ela? Não, mas é porque você não conhece. Eu não conheço mesmo. Talvez ele eu não conheça, mas eu conheço você. Você está sempre aqui comigo. O quanto você desiste das pessoas sem perceber? O que essa pessoa realmente fez para você a ponto de você desistir? Então, eu precisava colocar aqui, porque pessoas também é uma desistência, só que pessoas... Deixa eu te trazer uma reflexão, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não curtiu o vídeo ainda? Você achou que eu não ia ver que você não curtiu o vídeo ainda. Você chegou, está aqui acompanhando. Bonito, você está anotando. Mas olha só, se você não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso. Aí, agora sim, vamos lá. Pode curtir. Tem algumas pessoas que eu estou aguardando ali ainda. Não, mas tem mais gente ainda. Aí, agora sim, vamos lá. Mas tem mais gente, mas eu tenho que continuar aqui. Uma coisa que você nunca parou para pensar. Quantas vezes, no seu caminho, na sua trajetória de vida, Deus colocou pessoas que não abriram mão de você, que não desistiram de você, que você falava que você não queria, mas a pessoa insistia, que você falava que você não estava afim, mas a pessoa falava, não, eu não vou desistir de você, você vai conseguir. Que você falava que você não ia conseguir alcançar aquele objetivo, e a pessoa falava assim, não, eu acredito em você, você vai alcançar sim. Pode ver, na sua trajetória de vida, Deus colocou várias pessoas que fizeram isso por você. Pessoas que estavam orando por você e você não sabia. Pessoas que oravam no secreto, você não ficou sabendo, você só ficou sabendo depois. E se essas pessoas tivessem desistido de você, será que você teria chegado onde você chegou hoje? Será que você teria se tornado quem você se tornou hoje? Mesmo que você não concordasse com os métodos da pessoa, mesmo que você não concordasse da maneira como ela falava, mas ela não desistiu de você. Ela ficava ali firme em cima, pegando no seu pé, chamando sua atenção. Agora, olha só, você lembrou agora, né? E o quanto você faz isso no seu dia a dia? O que precisa acontecer para você simplesmente abrir mão de uma pessoa, desistir? Ah, eu queria ajudar, ela não quer, não posso fazer nada. você pelo menos está orando por essa pessoa? Você pelo menos está observando essa pessoa? Olha só, eu não consegui conectar com ela, mas, ó, ele gosta muito de você, fulano, conversa com ela, ela precisa de ajuda. Então, eu preciso que você faça essa reflexão aí com você, ok? Vamos lá. Falei da carreira profissional, falei das metas, falei do ministério, falei de pessoas. formação, da sua formação. Quantas vezes você já pensou em desistir ou você já desistiu da sua formação? Deixa eu te falar. Sabe aquela faculdade que você começou? Terminou? Não terminou por quê? Ah, não, porque eu tranquei. Tá, qual que é a história que você conta pra você? Vamos lá, fala pra mim. Qual que é a história? Financeira? Tempo? Tava corrido, né, o dia? Muito bem. Pois é. Tá trancada? Já era pra ter terminado, né? Pois é, desistiu. Só que, olha só, na sua cabeça você não acha que você desistiu. Na sua cabeça sabe o que você tá falando pra você? Não, tá trancada, Daqui a pouco eu volto. Eu só tranquei. Daqui a pouco volta tudo normal. Pois é. Aquele curso que você falou que ia fazer esse ano, aquele treinamento que você falou que ia participar esse ano, fez? Não fez. abriu mão, desistiu. Sem perceber. E era um investimento em você que ia ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Você fez? Não fez? Desistiu. Ok. Sexto ponto, vamos lá. Das suas conquistas, até das suas conquistas você já abriu mão, você já desistiu, tanto que você nem lembra. Quando eu falo desistir, desistir da memória, da lembrança, de você olhar e falar assim, poxa, eu já fui capaz de fazer isso, eu já tive essas conquistas. E aí? Não lembra mais delas? Já esqueceu? Pois é. Foi também algo que você desistiu e não percebeu. Desistiu de lembrar. Sabe por quê? Se você lembrasse das suas conquistas até aqui, isso seria como se fosse um combustível para você, para você entender que você está no caminho. Para você continuar naquilo que você está fazendo, porque você está crescendo. mas tudo bem. Sétimo ponto aqui, só para revisar aqui. Eu falei da carreira profissional, eu falei das metas e objetivos, eu falei do seu ministério, eu falei das pessoas, família, cônjuge, filhos, pais, amigos, eu falei da sua formação, eu falei das suas conquistas e agora eu quero falar dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos de hoje? Vou até chegar mais perto aqui de você. Quais são os seus sonhos? O que você sonha hoje? Vamos voltar um pouco no tempo? Quais eram os seus sonhos na infância? O que você sonhava quando você era criança? O que você sonhava ter? O que você sonhava conquistar? O que você sonhava se tornar? Será que realmente você tem isso com você hoje? Você carrega esses sonhos com você hoje? Ou você simplesmente no meio do caminho abriu mão deles? Você simplesmente no meio do caminho desistiu. A Janaína chegou agora e chegou atrasada. Mas chegou a tempo de ouvir isso aqui. Quais são os seus sonhos que você tem hoje, Janaína? Seus sonhos hoje, olha só, a criança que você era, ela teria orgulho do adulto que você se tornou? Isso aqui eu preciso que você reflita. porque essa criança, ela tinha sonhos. Eu lembro que uma, eu esqueci o nome do filme. Eu assisti um filme e era como se a pessoa, se a pessoa voltasse no tempo e ele visse o que estava acontecendo quando ele era criança. E aí, ele começou a lembrar de todos os sonhos que ele tinha na infância e quem ele tinha se tornado na fase adulta. se você, olha só, se você voltar no tempo, na sua memória, quais eram os sonhos que você tinha na sua infância? Você conseguiu realizar eles? Você renovou os seus sonhos? Porque conforme eles foram realizando, você foi renovando, você foi estabelecendo novos sonhos? Ou você simplesmente abriu mão? Ou você simplesmente, na correria do seu dia a dia, hoje, se eu perguntasse aqui qual é o seu sonho? Você ia falar pra mim assim, olha, eu nem sonho mais, Cleito. Vamos fazer um teste? Se você puder, se você não puder, não tem problema. Coloca aqui nos comentários qual é o seu sonho? O que você sonha na sua vida? Quais os sonhos que você carrega com você? Se você puder, compartilhar. Se você não puder e não quiser, não tem problema. Mas coloca aqui. Só pra... Olha só, não tem problema se você não compartilhar. Mas o que eu quero aqui é o seguinte, quando eu falo assim, quais são os seus sonhos? O que vem na sua mente? O Fábio colocou aqui, dar uma vida confortável pra minha mãe. Você vê, o sonho está ativo. Mas o que vem na sua mente? Os seus sonhos estão ativos? O Pereira está escrevendo aqui. Então, eu preciso que você reflita sobre isso. Ok? Quais são os seus sonhos? A Gislaine colocou, aqui está meu apartamento. Kelly colocou, casar e ter filhos. Olha só, Margarete, isso aqui é muito forte. Não sonho faz tempo. A Lilian colocou assim, meu sonho é ser uma autora best-seller. A Jaque colocou, sonho é muito pouco. Gente, você precisa ter sonhos. A Lia colocou, ter uma vida confortável pra mim e pra minha família. deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, algo pra vocês aqui. Nem estava aqui no tema, mas eu vou colocar aqui pra vocês. O Sandro colocou, sonho em ter um colégio cristão. A Patrícia, hoje o maior sonho é ver meu filho bem sucedido na vida. Patrícia, vamos lá. Eu vou pegar dois exemplos de sonhos aqui e vou explicar aqui pra vocês. Ó, o Sandro, ele colocou assim, ó, o meu sonho é ter um colégio cristão. A Patrícia, ela colocou assim, ó, o maior sonho é ver o meu filho bem sucedido. Olha só que interessante, dois sonhos diferentes, mas eu quero explicar esses dois sonhos aqui pra ajudar vocês a ter até mais clareza. Ok? E diferenciar o que é sonho, o que é objetivo, o que é meta. Sonho, como o Tiago, eu aprendi isso com o Tiago e ele explica muito bem. Sonho é tudo aquilo que não depende só de você. Então, exemplo, quando a Patrícia, ela coloca assim, ó, o meu maior sonho é ver o meu filho bem sucedido na vida, isso não depende somente dela. Ela vai fazer a parte dela como mãe, ela vai direcionar, ela vai ensinar, mas na realidade, ela depende também dele, do empenho dele, das decisões que ele vai tomar na vida, dos princípios que ele vai cumprir, dos valores que ele vai carregar. Então, o dela, você pode trazer pra uma linha de sonho, porque não depende só disso, ela depende de uma série de coisas que se realmente essas coisas acontecerem, o sonho dela vai se realizar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.